Você vai dar acabamento com a pedra, ó. Você vai desgastar aqui, você vai desgastar por trás para tirar todo o excesso. E você vai passar aqui também, ó, assim, ó. Tirando o excesso aqui e tirando o excesso aqui, ó. Da solda, não do fio, tá? Da solda, ó. Então, você tira bastante o excesso, pronto. Essa é uma solda que está com pouco excesso, né? Está bem dentro do padrão. Mas dá para tirar um pouquinho ainda. Aí, você vai arredondar aqui em cima, para não deixar machucando nada. E aí, vai ficar assim. Isso, exatamente. E aí, falta fazer essa corvinha aqui, ó. Para? Essa aqui é para anterior. Anterior? Anterior. Se ela ficar muito comprida, aí você vem aqui e dá uma cortadinha nela. Pronto, está feito o ganchinho. Que lindo. Está preparada o gancho da terceira fase, que é a biomecânica. E nós fechamos o espaço, aplicamos mecânicas de classe 2, se for necessário. E aquele outro? Fechamos os espaços das extrações. Ou aquele outro ladinho? Ah, a gente usa esse... A gente faz a ele. Esse aqui, a gente usa... É o outro agora. Usa esse ladinho para fazer o... O lente... O lente... O lente de... Laceback. Laceback. É? É. Usei ele. Ó, é. Agora, assim, esse que sobrou aqui, ó. Você faz a mesma coisa, ó. Você faz uma voltinha aqui, ó. Faz uma voltinha aqui, coloca aqui. Esse aí é qual? O latão? É o outro lado do latão que sobrou. Aí vai lá, do outro lado, nós marcamos ele, ó. Cadê o outro lado? Cadê a marquinha do outro? Do outro lado da vida. Cadê o... Sumiu. Acho que você... Ali, né? Aqui, né? Quando você encostou aí, você deu uma pressionadinha... Não, eu só coloquei aqui, ó. Você só posicionou. É, só posicionei e amarrei com o dedo, ó. E segurei com o dedo. Aí eu venho aqui atrás, aí prendo aqui, ó. Ah, prende o outro lado. É. Mas ficou horrível. Ficou melhor agora, né? Depois... Ah, vou descer um pouquinho aqui, ó. Ah, melhorou. Uhum. Então, acerta a posição agora. Vai lá pra cá, ó. Até ele se acertar. Tá bem no lugarzinho. E eu acho que tá. O quê? No lugarzinho. Então, ele sumiu um pouco a marcação. Não sei se é aqui. Ele sumiu a marcação um pouquinho. Pra dar uma checarada. Vamos ver no tepodonte. Vamos ver no tepodonte. Pega o tepodonte de novo. Deixa eu guardar tudo pra não fazer bagunça. Vamos colocar aqui, ó. E vamos medir. Ver se ele dá certinho ali, ó. É ali? É. É, né? Exatamente. Ua, deu certo lá? Deu. Deu? Uhum. Tá no mesial de lá também. Então, tá no lugar certinho. Então, a mesma coisa, ó. Vou acertar a direção dele, ó. A inclinação. A inclinação. Tem que tá bem centralizadinho. Tá com um pouquinho de... Na mordida do... Tirando o excesso de saldo de prato. Ficou um V ali. Isso pode atrapalhar um pouco. Um V? Mas vamos fazer. Me dá de novo o fluxo pra saldo. Pega, Zéia. Pega o dedo, Zéia. Isso. Porque ela resseca? Ela perde um pouquinho. Ela desidrata. Isso aqui que é a saldo? Não, isso é o fluxo. Ah. Coloquei o fluxo ali, ó. E aí, por isso tem que vir com o maçarico bem delicadinho, né? Esse é o maçariquinho. Não o maçaricão. Aquele na alinhão. A alinhão tá feito. Esse aqui é muito potente. Muito, muito, muito. Mas você saiu muito bem. E aí, você vai... É o vento. É o vento. O lá? O lá? Passou. Isso é pra cozinheiro. É. Mas tá chefe. É porque quando você entender o que eu uso... Isso vai de cima e para baixo. Tá bom ainda não. Pronto. Desceu? Não estou dando a imagem. É a mesma coisa, né? Corta o excesso aqui. Tá terminado. É a mesma coisa, né? Vamos dar acabamento aqui, ó. Tirar o excesso. Esse tem excesso. Tira o excesso, que nós estamos sem o equipamento aqui, né? Vamos virar aqui, desgastar aqui. Tirar o excesso ali, ó. Não no fio, tá? Não no fio. Lá na solda. Tirar ali. Você pode direitar ali um pouquinho, ó. Tá meio tortinho, ó. Direitar um pouquinho e fazer a voltinha. Se tiver a greve do mesmo jeito, vem aqui e corta. E manda os vídeos para os amigos agora. Do grupo. Ok? Tá faltando os acabamentos. Jóia? Agora, Beatriz, faz um lado. Eu acho que vocês não vão conseguir com esse. Já acho? Acho que não. Vocês vão destemperar o fio. Se ficar vermelho e fio, perder o arco. O arco? O arco. O arco. O arco. Porque como o calor é intenso aqui, ó. Ele destempera ele. Ele destempera, aí ele não tem mais força, não tem mais rigidez. Ah, mas o meu fio é diferente. Olha lá. Ok. Ótimo.